Jornal da Manhã. 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 O sucesso não para O fenômeno apaixonado com a rocha É só sucesso Você está ouvindo Você está ouvindo Rádio Canhoba FM Você não pensou no meu amor Foi tão covagem Vivi um drama Vivendo na lama Já estou em deutagem Não quer isso pra mim Não vou viver assim Eita como dó Isso me destrói Mas eu vou te falar Você está pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa do interior, bebê Está pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo, cê quer fazer Você está pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa do interior, bebê Está pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo, cê quer fazer Pode me esquecer Deserro, bebê Deserro, bebê Pintinho da luz Você não pensou no meu amor Foi tão covagem Foi tão covagem Vivi um drama Vivendo na lama Já estou em deutagem Não quer isso pra mim Não vou viver assim Eita como dó Isso me destrói Mas eu vou te falar Você está pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa do interior, bebê Está pensando o quê? Sucesso nosso amigo João Wilson Fenômeno do Arrocha Chamo dar um abraço aqui Aos ouvintes lá do povoado Caraíbas Nosso amigo Danilo Forte abraço Alô José Luiz Aquele abraço bem forte pra você, tá bom? Sucesso aqui Não para, hein? É 24 horas com você Vem de quatro horas com você Com você Com você É uma atrás da outra Chama pra roxava Juntinho Corotinho Bom dia Eu gostaria de pedir uma música de Luanzinho Oferecer pra Rainara e Eames Em Amparo de São Francisco Tá aí Nossa amiga Mirielle Lá de Amparo de São Francisco Aí pediu a música do Luanzinho Moraes Não é isso? Tá aí Romance desapegado Agora cuidado aí pra não se apaixonar, viu? É Um abraço aos ouvintes aí De Amparo de São Francisco Na escuta Sempre aí Ligados na Canhoba FM, né? Ligadinhos aí Na melhor rádio do Brasil A gente conversa como namorados Obrigado nossa amiga Mirielle Tá aí o sucesso, hein? Romance desapegado Luanzinho Moral Aqui pela sua Pela nossa rádio Canhoba FM Ah, número 1 É muito casal fingindo que se ama Muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O Romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O Romance desapegado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vim no sexo, olha que menino A gente conversa sem usar palavras Você está ouvindo Você está ouvindo Rádio Canhoba FM De meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Perdi-me e com quem eu saí Mas nós compram me sedificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O Romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O Romance desapegado Você está ouvindo Você está ouvindo Rádio Canhoba FM É uma atrás da outra Itacão do Arroz Chega A luz tá pra acordar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Você está ouvindo Você está ouvindo Rádio Canhoba FM Simplesmente de mais Tô mal Não levanto nem pra tomar pão O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra acordar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou tomar esse seu coração de gelo Junto com cachaça Se o vício não mata Saudade mata Quando ele se deixou Gravando e divulgando com qualidade Eu não é pé de carrada De gatinha pro forró Mas remora Eu não vou só Eu não vou só Eu levo de carrada De gatinha pro forró Vai Vamos pro forró Meu povo Se forró Você está ouvindo Você está ouvindo Rádio Canhopa FM Não vou só Não vou só Não vou só Eu levo de carrada De gatinha pro forró Eu não vou só Eu não vou só Eu levo de carrada De gatinha pro forró Eu não vou só Eu não vou só Eu não vou só Eu levo de carrada De gatinha pro forró Bora Eu não vou só Eu não vou só Eu levo de carrada De gatinha pro forró Eu patrocino Mas o negócio é seguro Não dou tiro no escuro Não gosto de arriscar Na minha mesa sou eu quem pago as despesas Sou o cara da riqueza, tenho grana pra torrar É só aceitação, bala de curtição Do uísque importado, carro novo e paredão Sou rei do camarote, mulher pra mais de mil Chegou, chegou, chegou o pipocado do Brasil Sou rei do camarote, mulher pra mais de mil Chegou, chegou, chegou o forró na hora do Brasil Não vou só, não vou só, não vou só Eu levo é de carrada, de catinha pro forró Eu não vou só, eu não vou só, eu não vou só Eu não vou só, eu não vou só, eu não vou só Eu não vou só, eu não vou só, eu não vou só Eu não vou só, eu não vou só Essa é a sua, é a nossa rádio Canhoba FM Alô meu amigo Max, TV Net Notícia, tamo junto Sou jovem, você deixou, olha maquinho, você deixou no forró Raizeiro, você deixou De Canhoba, de Canhoba, para o Brasil Bora, tô indo gol Vanderlei, se deixou, gravando e divulgando com qualidade Não vai só, não invente de mim só Leva é de carrada, de catinha pro forró Eu não vou só, eu não vou só, eu não vou só Eu não vou só, eu não vou só, eu não vou só Leva é de carrada, de catinha pro forró Show da tarde, show da tarde com o Vanderlei Raizeiro, você deixou aqui Trazendo pra você esse momento de alegria É isso, estamos ao vivo aqui pela rádio que o povo gosta de ouvir Número 1 Essa é a sua, é a nossa rádio Canhoba FM, viu Simplesmente demais A gente toca o que você gosta de ouvir As melhores músicas É isso aí, estamos ao vivo aqui Direto da Canhoba FM, da TV Canhoba Nosso canal do Youtube, corre lá Inscreva-se já, tá bom E fique por dentro aí de todas as novidades Estamos ouvindo aqui Forró na Tora A banda do Negão Raí do Saia Rodada, tá bom Inclusive mandou até um aluzinho pra mim aí, né Obrigado aí É, o meu Zé aí do Forró na Tora Forte abraço pra vocês aí Alô Marquinho, você deixou Alexandre Neto Obrigado pelo carinho Os ouvintes aqui De aqui da banda, rapaz A gente tem esquecido aqui É, de mandar um abraço aqui Pra o Max, da TV Neto Notícia Gêneson do Mini Trio lá É, de aqui da banda também, né Gêneson do Mini Trio Forte abraço aí pra nosso querido Gêneson do Mini Trio Ele que tem um drone massa aí Se você quiser fazer Alguma filmagem aí aérea É só procurar nosso amigo Gêneson É aqui da banda, lá do Mini Trio Tá certo Um grande abraço pra vocês aí Vamos de mais músicas aqui Notícia de última hora Você está ouvindo Você está ouvindo Rádio Canhoba FM Você se arrependeu? Ou foi a saudade que bateu? Me cara com cobre Daqui a pouquinho tem mais ouvintes Daqui a pouquinho tem mais ouvintes aqui Pra falar um pouco E você também pode mandar seu áudio aí Para o nosso WhatsApp É o 799-8872-7817 Participe Solange Almeida Aqui na melhor Eu queria covarde, né? Mas eu vou te explicar Por que é que eu não posso voltar Ai, ai, ai Eu te quero Mas meu coração não quer mais Ai, ai Ele tanto fez Que agora Tanto faz Coração conseguiu te esquecer Só falta a cabeça Cabeça dura aprender Ai, ai, ai Eu te quero Mas meu coração não quer mais Ai, ai Ele tanto fez Que agora Tanto faz Coração conseguiu te esquecer Só falta a cabeça Dura aprender Alô, Raí É saia rodada Mas se fosse ao contrário, né? Eu que quisesse um carinho, né? Sua cama é um cafuné Você seria covarde, né? Mas eu vou te explicar Por que é que eu não posso voltar Ai, ai, ai Eu te quero Mas meu coração não quer mais Ai, ai Ele tanto fez Que agora Tanto faz Coração conseguiu te esquecer Só falta a cabeça Dura aprender Ai, ai, ai Eu te quero Mas meu coração não quer mais Ai, ai Ele tanto fez Que agora Tanto faz Você está ouvindo Você está ouvindo Rádio Canhoba, hein? Ah, número um Eita, Raí Só me já veia Mas se fosse ao contrário, né? Não que quisesse um carinho, né? Sua cama é um cafuné Você seria covarde, né? Estamos ao vivo Estamos ao vivo, hein? Ao vivo É, Canhoba FM Agora tá ali a Santos Pensa numa vaquejada aí Topada, viu? Peça sua música Não perca tempo Através do nosso WhatsApp Mande seu áudio aí Ou sua mensagem Pedindo a música É o 799-887-278-17 É uma atrás da outra Hoje nosso piseiro Hoje nosso piseiro vai ser no interior Uou, 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 uou Refletado é o povo que a vaqueira chegou Uou, uou, uou Hoje nosso piseiro vai ser no interior Você está ouvindo Você está ouvindo Rádio Canhova FM Onde ela chega chama logo a tensão Com sua bota de couro e seu cavalo alazão Vaqueiro treme na base, perdeu o bolo do chão Quem ganhou foi a vaqueira, famada do sertão Vaqueira testada na pista, ela é quem manda O boi que vier tem medo A ela é pra deixar Respeitado é o povo que a vaqueira chegou Hoje nosso piseiro vai ser no interior Respeitado é o povo que a vaqueira chegou Hoje nosso piseiro vai ser no interior Convido a pista, agora convido a maçã da Alessandro Aqui representa toda morenada do Brasil Aí a torre do sangue aperta da base, perfeito da história Essa bota de cauda aí, controla o trabalho perfeito Vai na sala e acredita, entregará o mundo direito Se o povo da traga, ele vai brigar aí Respeitado é o povo que a vaqueira chegou Hoje nosso piseiro vai ser no interior Respeitado é o povo que a vaqueira chegou Hoje nosso piseiro vai ser no interior Meu patrão, aqui quem tá falando é o André Raizeiro De Triunfo Pernambuco Eu gostaria de pedir a música do meu ídolo Raiz Saia Rodada Quero sentir de novo E oferecer pra toda a galera de Triunfo E a galera daqui da colheita da laranja E o Birajara São Paulo Pra oferecer pra meu amigo João Paulo Meu amigo Banjão E toda a galera aí de Triunfo Pernambuco Tô morrendo de saudade da minha cidade Estourou papai Quero sentir de novo O calor do seu corpo Colado no meio E essa eu gravei com meus amigos Bruno e Caio César É sucesso Quero sentir de novo O calor do seu corpo Sucesso Aí Raiz Saia Rodada Pedidos do André Raizeiro lá do Pernambuco Essa rádio tá indo longe demais Até no Pernambuco Isso é bom demais Isso é maravilhoso rapaz Obrigado pelo carinho Meu querido André Raizeiro Saudade até do cheiro Daquele perfume Que você usava Uma atrás da outra Ficou impregnado Dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar E você chora bebendo Alguém avisa ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou Outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E você chora bebendo Alguém avisa ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou Outro no meu lugar Você está ouvindo Você está ouvindo Rádio Canhoba FM Sinto saudade até do cheiro Sinto saudade até do cheiro Daquele perfume Que você usava Nossa cabana de um antigo Ficou impregnado Dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar E você chora bebendo Alguém avisa ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou Outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E você chora bebendo Alguém avisa ela Que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou Outro no meu lugar Parabéns para o Rafael Ultra promoções Vamos ver o Júlio Fofão Bora até o Santara Barreira promoções Tamo junto Marinho Moral O Vaqueiro da Pisadinha Olha chegou o fim de semana Já liguei meu paredão Convidei as novinha Pra curtir meu pancadão Chegou o fim de semana Liguei meu paredão Convidei as novinha Pra curtir meu pancadão Graf tá batendo E as nega Desce até o chão Graf tá batendo E as nega Desce até o chão Você está ouvindo Você está ouvindo Rádio Canhoba FM Chão Chão Vou desce até o chão Chão Vou desce até o chão Agora fica logo Sobre o meu pancadão Chão Chão Vou desce até o chão 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 Vou desce até o chão Pegada do piseiro Pra tocar nos paredão Chão Chão Vou desce até o chão Essa aqui é a sua É a nossa Rádio Canhoba FM Estamos ao vivo Ao vivo É estamos ao vivo aqui Tá bom Vinte e quatro horas com você Viu Vinte e quatro horas com você É a Canhoba FM Ah Número um Mande aí seu áudio aí Através do nosso WhatsApp Gente É o 79988727817 Participe Esse programa aqui Não é somente meu Ele é seu Também é de todos Tá bom Estamos ao vivo aqui Nessa rádio Que é simplesmente demais Simplesmente demais A gente toca o que você gosta de ouvir Se faz aí como nosso amigo É o André Raizeiro lá de Triunfo E a Mirielle também de Amparo de São Francisco Mandou seu áudio Mande já seu áudio aqui pra nós também Pelo nosso WhatsApp 79988727817 Vamos aí ouvir Maurinho Moraes Moral Mais um música nova direta Alcine de Rios Sucesso do Raquete da Pisadinha NV Estúdio Chira o FD É uma atrás da outra A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo o seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amantes Pergunto onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro apaixonado Pra vida perfeito nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro apaixonado Pra vida perfeito nosso jeito de amar O romance desapegado O romance desapego O romance desapego O romance desapego Raizeiro Cê deixou Cê deixou Lá de Canhoba O divulgador da saia rodada no Sergipe A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo o seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amantes Pergunto onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro apaixonado Pra vida perfeito nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro apaixonado Pra vida perfeito nosso jeito de amar O romance desapegado Oh, 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 oh Não tô jogando praga Se tratando de amor Aqui se faz, aqui se paga Vai preparando pra latada O que eu bebi, cê vai beber O que eu sofri, cê vai sofrer Vai ver quanto custa amar Alguém que não vale nada Traição, uma hora tem volta Ela vem e não bate na porta Tô aqui ansioso, esperando sua vez chegar Oh, quem traiu, levou Desde que o mundo é mundo e cega Vem da mesma moeda do mar do valor Oh, 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 oh Você está ouvindo, você está ouvindo Rádio Canhoba FM Só sei que no final vai sorrir quem chorou O que eu bebi, cê vai beber O que eu sofri, cê vai sofrer Vai ver quanto custa amar Alguém que não vale nada Traição, uma hora tem volta Ela vem e não bate na porta Tô aqui ansioso, esperando sua vez chegar Oh, oh, oh Quem traiu, levou Desde que o mundo é mundo e cega Vem da mesma moeda do mar do valor Vem da mesma moeda dobrado valor Oh, oh, oh Quem traiu, levou Oh, benzinho, eu não quero seu mal Só sei que no final vai sorrir quem chorou Oh, oh, oh Quem traiu, levou Desde que o mundo é mundo e cega Vem da mesma moeda do mar do valor Oh, oh, oh Quem traiu, levou Oh, benzinho, eu não quero seu mal Só sei que no final vai sorrir quem chorou Continue ligado, daqui a pouco você vai ouvir Vem te curtir, continue ligado Ouvindo a sua rave Olha a maçã, a maçã da branca de neve Olha a laranja, minha gente, docinha como mel É promoção e pra mocinha Na minha mão é mais barato Oh, gente, olha as frutinhas Tá tudo fresquinho e vai acabar É só hoje, gente Oh, dona Maria, chega aqui na banca Então vamos fazer o seguinte, minha gente Vamos baixar o preço que é pra acabar Haja gogou pra vender esse negócio Existe uma maneira mais eficiente de vender o seu produto Anuncie na rádio, ela fala por você Vai, vai, pode passar O sucesso está de volta Você está ouvindo, você está ouvindo Rádio Canhoba FM Rádio Canhoba FM Se você for embora Coração na hora Pode até parar Se você for embora Sabe a saudade Vai me torturar E aí, vai! Usa, pisa, maltrata, judia Mas não vai Ficar sem você vai ser tão ruim Mas sem o seu amor na cama Vai ser ruim demais Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito É isso aí, o sucesso não para, o sucesso não para, hein? Estamos ao vivo aqui pela Rádio Canhoba FM TV Canhoba Isso aí Todo sábado e domingo a partir das 16 horas Olha, estamos chegando já já Aos nossos minutos finais Peço a vocês que Correm lá Em nosso WhatsApp Peça sua música Ainda dá tempo, viu? Tá certo? Combinado assim? Correm lá Nosso WhatsApp é o 799-8872-7817 Estamos ao vivo Ao vivo É nosso amigo Rian Raizeiro Faltou mandar música para cá, viu, Rian? Manda sua música para cá Que a gente toca aqui, viu? Esse amigo Rian cantou aí Estourado Galera do Pernambuco Pernambuco aí Mandando ver, hein? Líder de audiência do Pernambuco E a Canhoba FM Graças a Deus É uma atrás da outra Você gosta? A gente toca Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Não deixa o seu baby virar bebo Uou, 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 uou... Eu não falo Eu não falo, eu não falo, eu tenho um bebo No mundo é uma novice ou é só Iágua Rais A diferente torna mais mais Yeah, brain de 21 São Braz Agora é latinha Esse é meu vinho DJ Cláudio Vinho Sim, brother, cê vai enrolar ela até quando Você está ouvindo, você está ouvindo Rádio Canhoba FM, a rádio que está na boca do povo Eu só te falo que tem gente ali sozinha Eu que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Uma atrás da outra Libera ela, tá atrasando os planos do casório Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o plano Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, mão no alimento Raizeiro, cê deixou Cê deixou Lá de Canhova Ei, brother Cê vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu Só ela camando Eu só te falo que tem gente ali sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Show da tarde Tudo que eu faço é pensando nela Queria dormir abraçado com ela Meu Deus, eu não posso mais ficar distante Não tem um instante que eu não pense nela É amor demais pra o seu coração Estou explodindo de tanta paixão Ela sempre foi a mulher dos meus sonhos Adeus a multa da inspiração Por isso é que eu fiz essa linda canção Pra ela Raizeiro, senta e show Rádio Canhoba Você está ouvindo Você está ouvindo Rádio Canhoba FM Eu sou capaz de qualquer coisa pra ficar com ela Até nos meus sonhos Só sonho com ela Preciso ser dono do meu coração Queria falar de amor Conversando com ela Meu Deus, eu não posso mais viver sem ela Preciso viver essa louca paixão Olha que tudo que eu faço é pensando nela Queria dormir abraçado com ela Meu Deus, eu não posso mais ficar distante Não tem um instante que eu não pense nela É amor demais pra o seu coração Estou explodindo de tanta paixão Ela sempre foi a mulher dos meus sonhos Adeus a multa da inspiração Por isso é que eu fiz essa linda canção Pra ela É pé de ferro na matéria Prisadinha do Negão Bora Edson, bora véi, bora véi Vamos chamegar, vamos, vamos, vamos Olha a metralhada, olha a metralhada É gatinho maior se a rodar Ô pistura que deu certo em isso Tá gostoso demais É pra chamegar, vamos, vamos, vamos lá E diga que meu coração tá perdido de amor E o teu feitiço me infecção Uou, 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 por Deus eu só penso nela Eu sou capaz de qualquer coisa pra ficar com ela Até dos meus sonhos eu sou sonho com ela Preciso ser dono do meu coração E eu queria falar de amor conversando com ela Por Deus eu não posso mais viver sem ela Preciso viver essa louca paixão Tudo que eu faço é pensando nela Queria dormir abraçado com ela Por Deus eu não posso mais ficar distante Não tenho instante que eu não pense nela É bom demais para um só coração Estou explodindo de tanta paixão Ela sempre foi a mulher dos meus sonhos Adeus a música da inspiração Por isso é que eu fiz essa linda canção Pra ela Show da tarde Ou eu bebi demais ou pirei a cabeça Tem um gênio na latinha de cerveja Eu podia pedir pra ficar muito rico Nada disso, nada disso Se fosse mil desejos pra realizar Os mil pedidos seriam pra ela voltar Gênio da latinha Dessa breja que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim Gênio da latinha Dessa breja que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim Você está ouvindo, você está ouvindo Rádio Canhoba FM Ah, número um Eu bebi demais, supirei a cabeça Tem um gênio na latinha de cerveja Eu podia pedir pra ficar muito rico Nada disso, nada disso Se fosse mil desejos pra realizar Os mil pedidos seriam pra ela voltar Gênio da latinha, dessa brecha que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim Volte pra mim Uma atrás da outra Volte pra mim É isso aí É isso aí Estamos aqui ao vivo direto da Canhoba FM Estamos ao vivo também pela TV Canhoba, tá certo? Nosso WhatsApp, repetindo pra vocês aqui É o 799-8872-7817 Estamos aqui ao vivaço Em nome de Havaí da Fazenda Bela Vista Nosso amigo Theo Artes A Fazenda Bela Vista do nosso amigo Havaí Pra você que tá aí Querendo passar um final de semana aí No local tranquilo Não é isso? Só você procurar nosso amigo Havaí Da Fazenda Bela Vista E você vai ficar Tranquilo Vai passar o fim de semana numa boa lá Na Fazenda, tá certo? Tem piscina Tem muita coisa boa, né Havaí? É isso aí Nosso amigo Theo Artes Ele trabalha com artes Pra você que deseja aí fazer um arte top aí Pra sua divulgação Corre lá Com o nosso amigo Theo Artes A propaganda, ela faz a diferença Tá certo, meu querido? E a Verônica, dona de Casa Real Grande abraço pra minha irmã Verônica Patrocinadora também Da Canhoba FM TV Canhoba É tudo junto Tá certo? Estamos ao vivo aqui É todo sábado e domingo Agora esse programa abençoado aqui É show da tarde Tá certo? Com Vanderlei Raizeiro CD Show sou eu Mandar um grande abraço aqui Desde já vocês aí Do Rio Grande do Norte Alô Marquinho CD Show Alô Alexandre Neto Alô Pablo Gugel Leandro Fernandes Essa turma boa aí Do grupo Saia Rodada Não é isso? Todo mundo na escuta aí, né Pablo? Nosso amigo Pablo Forte abraço pra vocês aí Nosso amigo Raí também De vez em quando ele tá ouvindo aí É a minha programação Que eu tô sabendo, hein É, tem gente levando pra ele aí Né Pablo? Nosso amigo Alexandre Neto Forte abraço pra vocês todos aí Nosso amigo Lá do Pernambuco Lá de Triunfo É o André Raizeiro Não é isso? Também tem nosso amigo André Raizeiro Não sei se é de Caruaru ele Ele é cantor também Tá estourado aí Nossa amiga André Raizeiro Cantor Tamo junto André Forte abraço Manda suas músicas pra cá rapaz Manda as músicas pra cá Pra gente tocar aqui No show da tarde Nosso amigo Rian Raizeiro também Aos ouvintes aí De São Paulo Nossa querida amiga aí A Patrícia Melo Minha prima Grande abraço pra você Também pra o Márcio Bar Aquele abraço bem forte Pra vocês aí O Edvambuga É isso aí Olha Vamos passar aqui Algumas músicas pra vocês E vamos encerrar A nossa programação Tá bom? Peça sua música Através do nosso WhatsApp 799-8872-7817 Abraço do meu parceiro Fabrício Know-how, manutenção Felipe Produlave JPW, inspeção Atrás da outra Você está ouvindo Você está ouvindo Rádio Canhoba FM Chegando em casa Faz uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei Não deu em nada Quando o relacionamento Chega ao fim Tem um lado bom E um lado ruim E adivinha o que sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você está do lado De outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado de bebe Que sofre Que chora Que liga E você está do lado De outra pessoa Seguindo a sua vida Abraço do seu parceiro Jardinho Lourenço Bota masculina Bora Jardinho Supermercado Superpop Vem! Cinco da manhã Chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei Não deu em nada E quando o relacionamento Chega ao fim Tem um lado bom E um lado ruim E adivinha o que sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você está do lado De outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você está do lado De outra pessoa Seguindo a sua vida E você está do lado E você está do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Bora meus parceiros Rafael Sassar Vagre meu irmão Bora Ricardinho Alambalão É a sua rádio É a sua rádio Show da tarde Você está ouvindo Você está ouvindo Rádio Canhoba FM Você deixou Lá de Canhoba Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi Sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração Não consegue entender Ele bate aqui dentro Chamando por você Ele chama seu nome De noite e de dia Bate descompassado No mar e de dia Mas o meu coração Não consegue entender Ele bate aqui dentro Chamando por você Ele chama seu nome De noite e de dia Bate descompassado No mar e de dia É sucesso Pedrinho Pegação aqui Na Canhoba FM TV Canhoba É nosso amigo Pedrinho Pegação Ele sempre aí Nos ajudando Divulgando a gente Com força também Está certo? Deixa um grande abraço aqui Que eu esqueci também Para meu amigo Neto Aperta Produções Galera do João Wilson Forte abraço Neto Obrigado aí Pela força Pela confiança aí No trabalho aí Do Vanderlei Você deixou o Raizeiro E também Da TV Canhoba Neto lá de própria É Aperta Produções Aperta aí Ainda há tempo Ainda há tempo Ainda há tempo De você pedir sua música É só você ligar Para o 799-887-27817 Estamos ao vivo Ao vivo Alô Patrícia Melo Alô Márcio Bares Aquele abraço bem forte Para vocês aí Em São Paulo Na escuta Na escuta Tô sabendo Galera de Canhoba Aquele abraço bem forte Para vocês aí Você está ouvindo Você está ouvindo Rádio Canhoba FM Se tirar o raio-x Do meu coração Vai ver Que o coitado Vai tá com a latinha Na mão Porque Ele se cansou Do amor De tanto que se ferrou Com esse lance Com esse lance de paixão Uma atrás da outra Se ela for vender o céu E a luz do luar Não dá Não dá Nem que o papo venha lá De como a som Pra me casar A minha mão com a aliança Já perdi a esperança Prefiro tá solteiro Prefiro tá solteiro Do que tá namorando e sofrendo E dormir pelos bares Não dá De que o amor Compaz Que o que tá namorando e sofrendo De viver rebelde igual adolescente Melhor que um adulto carente Chega mais unha pintada Deixa comigo meu parceiro Filipe Aladim Unha pintada e Aladim Simplesmente disse mãe Se ela prometer o céu e a luz do luar Não dá Nem que o Papa venha lá de Roma só pra me casar A minha mão com aliança Não perdi a esperança Prefiro tá solteiro e bebendo Do que tá namorando e sofrendo E dormir pelos bares jogado Do que na cama boa mal acompanhado Você está ouvindo, você está ouvindo Rádio Canhoba FM Amorando e sofrendo Viver rebelde igual adolescente Melhor que um adulto carente Prefiro tá solteiro e bebendo Do que tá namorando e sofrendo E dormir pelos bares jogado Do que numa cama boa mal acompanhado Do que numa cama boa mal acompanhado Prefiro tá solteiro e bebendo Do que tá namorando e sofrendo Viver rebelde igual adolescente Melhor que um adulto carente Uma hora de música Música nova do safarão Elas gostam de gasolina Você está ouvindo, você está ouvindo Rádio Canhoba FM Quando eu passo de Hilux as lovinhas gostam Só porque eu tenho dinheiro e sou um vaqueiro da roça Elas não gostam de cavalo só da minha Hilux E as novinhas quando chegam digo assim Gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Rádio Canhoba FM Quando eu ligo, meu paredão As novinhas ficam só na pegada do safadão Elas piram na pegada do patrão Vem dando a minha Hilux Só porque eu digo assim E gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina Mas elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina Rádio Canhoba FM É minha Hilux O que é? O que é? E quando eu passo de Hilux as lovinhas gostam Só porque eu tenho dinheiro e sou um vaqueiro da roça Elas não gostam de cavalo só da minha Hilux As novinhas quando chegam digo assim E gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina Quando eu ligo no paredão As novinhas brigam só na pegada do safadão E elas piram na pegada do patrão Vendando a minha high look só porque eu digo assim E gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina Mas elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina Diamante, São Xerri Banelzinho, Trajano, Rezinha, Esporte Clube Sucesso, sucesso Chá, Maravilha, Zópera Limpe bem, limpe bem, limpe bem É uma atrasada Você está ouvindo Você está ouvindo Rádio Canhoba FM No vacilei, ela pegou meu celular Descobriu que eu tinha uma amante Saiu de casa e disse que ia descontar Que era pra eu preparar Eu fui pro cabaré na mesma noite No palco de uma dançarina Toda seduzente Eu não acreditei o que eu vi na minha frente Edilene Desce, 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 pole Desce, Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Eita, musicão, né Chegamos aos minutos Chegamos aos minutos finais, hein É isso aí Chegamos aos minutos finais Quero aqui agradecer De coração a vocês aí De São Paulo, do Pernambuco A vocês aí De Sergipe Aqui no Estado de Sergipe Vocês de Porto Real Do Colégio das Alagoas Obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? É, rapaz O pessoal da Bahia também está na escuta Da programação aqui Da Canhoba FM TV Canhoba, obrigado Estamos terminando aqui A nossa programação é sábado Estreamos hoje, domingo, né Hoje é domingo Dia 22 de novembro de 2020 Mas próximo sábado Teremos aqui Todo sábado e domingo A partir das 16 horas Anota aí na sua agenda Essa programação aqui Que é top, tá certo? A partir das 16 horas Sábado e domingo O programa Show da Tarde aqui Com o Vanderlei Raizeiro CD Show É uma hora de música Sem parar, tá certo? Quero aqui agradecer Desde já A todos vocês Que estão na escuta Até agora Quero passar pra vocês aqui A música que eu abri O programa Tá certo? E vou encerrar com ela aqui Vamos encerrar aqui Com o Raiz Saia Rodada Tá certo? Voando Feito um gavião Aqui direto da Canhoba FM TV Canhoba Estamos ao vivo É ao vivo mesmo, hein Ao vivo É a número 1 do Brasil É a Número 1 É a Simplesmente Demais Simplesmente Demais É isso aí Estamos ao vivo aqui Pela TV Canhoba Canhoba FM Obrigado pelo carinho De todos vocês Fiquem com Deus Encontro marcado Próximo sábado Se Deus quiser Fui Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem A baboteira na fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Pela meu amigo Júlio Palmares E desse praia É o deputado Carlos Paiva Bolando a sorte Vive Não dá chance Para as ave Frango Maricel Nasci e me criei De uma casa de taiva Lá não tinha Um abraço aqui Já esquecendo Nosso amigo Neto Vigilante Lá em Amparo de São Francisco Aí na escuta Sempre, né Neto Sempre me dando uma força Sempre me dando um apoio Obrigado pelo carinho Meu querido Fiquem com Deus Tá bom Sábado e domingo Espalha aí para todo mundo Esse programa está estreando hoje Dia 22 de novembro De 2020 E todo sábado e domingo Tem alegria aí No seu rádio No Youtube Tá certo? Corre lá Se inscreva no canal Da TV Canhoba E não perca essa programação Porque tá top demais Meu lugar é no meio Onde sou Obrigado pelo carinho de todos Fiquem com Deus E não perca essa programação Abra a bandeira da fazenda Tava morrendo de saudade Eu sou apaixonada A rolação de passagem Repõe o cerro da Raizinho Esse bicho Olha o d'água para a Cautel Alô Rafael de Lima Alô Juninho Alves Valeu E não perca essa programação E não perca essa programação